Zahra, é contigo. Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do Grupo de Flutuações Quânticas. E hoje a gente tem o prazer de receber o grande Sidney Natsuka Jr., popular Sid, que vai falar sobre as semelhanças entre o eletromagnetismo clássico e a relatividade geral. O Sid está no quinto período, é uma figura bastante querida e atuante em diversos níveis aqui da comunidade do IEF. E foi estudante do Farina, agora é estudante do Farina em Mecânica Clássica 1 e 2, está querendo o curso de Mecânica Clássica 3, está em negociação com o Farina também, ou com o Marcos. E é meu estudante de Métodos 1 e 2 e também a gente é da IC, a gente faz uma IC. Então, Sid, seja bem-vindo, a palavra é tua e diverte-te aí. Muito obrigado, Zahra. É um prazer estar aqui, né? Acho que eu não preciso falar isso. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui, me apoiando ou me fingando, talvez. Sim, sim, sim. Então, vamos para a apresentação, sem mais delongas. Opa! Vocês não viram nada, beleza? Bom, todo mundo está me ouvindo certinho? Sim, som perfeito. É, eu te ouço bem também. Límpido como cristal, pode falar. Sim. Obrigado. Então, hoje eu vou apresentar sobre as analogias da relatividade geral e o eletromagnetismo clássico. Meu nome, todo mundo deve saber, né? Sidney Natizuka Jr. Esse trabalho eu fiz em colaboração com o Farina, com o Zahra e com o Gabriel Camacho, que é aluno de doutorado do Zahra. Eu apresento aqui pelo grupo de mutuações quânticas, como ele já falou, né? Hoje é dia 22. Enfim, vamos falar sobre a apresentação. Primeiro, eu queria falar as motivações para estudar isso. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter percebido que a lei de Columbia e a lei da gravitação universal são iguais, quase iguais, talvez. E isso abre caminho para a gente se perguntar será que a gravitação e o eletromagnetismo elas são parecidas? Elas são iguais, talvez? Elas relacionam de alguma forma. Eu quero descobrir como, de verdade. E aí eu vou falar um pouco sobre a teoria de Hebside, que ele tenta um pouco explicar isso depois do surgimento do eletromagnetismo. E aí eu vou mostrar tudo o que se seguiu em frente com a relatividade geral, que muda completamente a visão sobre a gravitação. Só que aí eu tento voltar, porque ainda assim tem muita relação, muito parecido. Então a gente vê que a relatividade geral em um certo regime, em uma aproximação, ela tem certas peculiaridades que são parecidas com o eletromagnetismo. E vai ser basicamente isso que a gente vai falar, tratar hoje. No final, vou fazer uma aplicação do que a gente vai falar sobre os efeitos gravitacionais da Terra. É isso. Bom, a gente teve a revolução científica do século XVII, tem o pensamento de Descartes, sendo muito importante, a matematização da natureza, da física, com as ideias de Galileu também. E indo nessa onda, o Newton, ele cria uma teoria que unifica os fenômenos, tanto terrestres, quanto... Como é que é o nome disso? Depois da atmosfera, não sei... Celeste. Celeste, muito obrigado. E ele diz que a causa dos movimentos é essencialmente a mesma, que antes, na filosofia natural, você não tinha essa ideia. É uma lei bastante famosa, bastante importante para a história da física. E foi muito importante mesmo. Enfim, depois, nessa época ainda, tiveram os trabalhos de eletromagnetismo, tentando explicar como ímãs e como cargas se comportavam. Teve os trabalhos do Gilbert, que estudou um pouco sobre o campo magnético terrestre. Teve os trabalhos do Benjamin Franklin e de muitos dos outros caras bastante importantes. e aí, investigando a interação entre as cargas, a gente descobre uma lei de força muito similar à lei de força newtoniana, que é a lei da interação eletrostática, que você bota duas cargas em repouso e mede a força que uma faz na outra. Como vocês podem ver, foi mais ou menos 100 anos depois, por causa e isso aconteceu porque quando a gente está tratando de cargas, os experimentos são mais difíceis de fazer, talvez. Tiveram certas complicações experimentais aqui até chegar a esse resultado. Enfim, e aí, se tratando de eletromagnetismo, o eletromagnetismo continua avançando, mais ou menos no século XIX, nos anos 20, ali por volta de 1820, 1819, um dinamarquês chamado Oster descobriu que correntes elétricas geram campos magnéticos. Isso levou também a uma série de perguntas sobre tudo que estava acontecendo, eletricidade, magnetismo, será que são duas faces de uma mesma moeda como eu escrevi aqui e teve também as descobertas incríveis do Faraday que podem ser resumidas nessa terceira equação aqui e o Maxwell pegou tudo isso, arrumou, colocou um termo importante que é o termo de corrente de deslocamento, imagino que todo mundo aqui tenha visto isso e em dois trabalhos um em 1861 e outro em 1862 ele chega às equações de Maxwell que descrevem todo o eletromagnetismo unificando os campos elétricos e os campos magnéticos e a lógica também porque essas equações aqui elas preveem a existência de ondas eletromagnéticas que a velocidade é a da luz. Por final a gente precisa saber aqui essas equações mostram como campos elétricos e magnéticos que são gerados mas a gente também precisa saber como dado um campo elétrico e um campo magnético uma partícula vai sentir essa força vai se comportar nesse campo. Isso é dado pela força de Lorenz foi estabelecido em 1895 e já tinha essa ideia antes de trabalho de Thomson mas ainda assim era determinar o que é carga sempre foi um problema antes da descoberta da eletron e por isso talvez tenha demorado tanto para isso aqui surgir da maneira que a gente conhece. Enfim vou falar um pouco do eletromagnetismo porque muitas das coisas do eletromagnetismo vão se aplicar para a relatividade geral em particular eu vou mostrar como a gente chega na solução geral das equações de eletromagnetismo se a gente tem cargas densidade de cargas e correntes dadas se a gente sabe como esses caras evoluem ao longo do tempo enfim se o divergente de um vetor desse vetor B é nulo como está escrito nas equações de Maxwell então a gente pode dizer que o B é rotacional de algum certo vetor eu vou chamar esse vetor A de potencial vetor e aí eu vou jogar o B dentro da terceira equação então eu vou ter essa equação 3 aqui que o rotacional do campo elétrico é o rotacional de um cara associado à derivada temporal desse potencial vetor eu jogo para o outro lado e concluo que o rotacional de um certo cara é Z então esse cara com certeza é gradiente de alguém e se o nosso espaço for conexo tudo certinho e aí eu vou dizer que esse cara é menos o gradiente do potencial escalar potencial escalar que a gente está acostumado desde quando a gente estuda potencial no ensino médio mesmo e aí voltando às outras duas equações tanto com potencial escalar quanto com potencial vetor a gente tem essas duas expressões mas perceba que como os campos elétricos e magnéticos estão associados ao potencial escalar e ao potencial vetor por derivadas existe uma certa liberdade de como eu vou escolher esse potencial vetor e o potencial escalar que não muda o potencial elétrico o potencial elétrico não o campo elétrico e o campo magnético e a gente pode mostrar que se a gente faz as seguintes transformações uma transformação acoplada tanto para a quanto para o v as equações para determinar o campo elétrico e o campo magnético elas se mantêm as mesmas então isso aqui é o que a gente chama de calibre é uma liberdade de escolha na nossa teoria e a gente vai escolher uma certa função para satisfazer o calibre de Lorentz o que é esse calibre? ele impõe que a divergência do potencial vetor é um cara relacionado com a variação temporal do potencial escalar percebam que se a gente colocar essa equação 8 aqui dentro no início as equações se simplificam bastante que aqui esse termo vai para zero e aqui vai ficar uma equação de onda ela passando de v mais algum termo d2v dt2 como eu já escrevo direto aqui é uma equação de onda com fonte tanto para o potencial escalar quanto para o potencial vetor e para resolver essas equações a gente pode dizer que essas equações elas são em certo aspecto não levem tudo que eu falar na literalidade elas são muito parecidas com a equação de Poisson na forma de resolver vocês podem ver aqui a solução dessas equações é muito parecida com a solução da equação de Poisson só que a gente tem que levar em conta que a informação ela não pode ser instantânea você não pode estando em um ponto r ter informação de um ponto r no mesmo instante t então a gente precisa definir o que a gente chama de tempo de retardamento sobre qual a gente vai conseguir determinar o potencial e o potencial vetor enfim para a eletrostática o tempo de retardamento é a mesma coisa que o tempo normal porque o ρ de tr é a mesma coisa que o ρ de t que é constante enfim voltando se a gente substitui o que a gente achou para o potencial vetor e para o potencial escalar a gente pode obter o campo elétrico e o campo magnético que são as chamadas equações de GF-menco e são são caras bonitas eles são essas equações aqui tem uma história bacana porque elas só foram descobertas na década de 60 em 1960 algo perto disso só que como vocês puderam ver eu não fiz nada além de usar um cálculo vetorial que seria acessível para qualquer trabalho até no século XIX mas se acreditava que essas equações não seriam tão úteis assim então ninguém chegou a de fato querer determinar essa solução explícita só que nos últimos tempos essas equações aqui elas começaram a ser usadas cada vez mais porque elas facilitam a gente fazer expansão em multipolo por exemplo a gente pode simplesmente jogar aqui e já tem o campo elétrico a gente não precisa fazer uma conta com potencial vetor e depois voltar é simplesmente jogar aqui e fazer as contas também tem outras aplicações mas eu não sei muito sobre isso enfim agora a gente fala como o Hebbside olhou para as equações de Maxwell ele percebeu que a gravitação com a lei de Newton ela era uma lei que dizia que a interação era instantânea como é que a gente corrige isso à luz do eletromagnetismo então Hebbside olhou para as equações de Maxwell e pensou e se as equações da gravitação forem exatamente iguais as equações de Maxwell primeiramente ia surgir um outro campo que seria um campo gravitacional só que magnético que não é o campo gravitacional que a gente está habituado que seria análogo ao campo magnético que na época poderia ser um pouco estranho só que isso aqui ele resolve o problema porque a informação também viajaria na velocidade da luz ou em outra velocidade se você colocasse as equações da maneira que você quisesse mas de fato a informação gravitacional viaja na velocidade da luz e se vocês quiserem transitar da teoria de Maxwell para a teoria de Hebbside basta fazer essas trocas aqui que eu coloquei embaixo essa teoria proporcionou alguns avanços em relação a teoria newtoniana como eu falei a interação é mais instantânea o que é bacana e essa teoria prevê ondas gravitacionais da mesma forma que a gente tem ondas eletromagnéticas hoje em dia a gente sabe que ondas gravitacionais realmente existem mas na época isso não eu diria muita coisa sobre a teoria porque na época ninguém ia medir isso nem de maneira direta nem indireta e a gente tem alguns contrapontos a essa teoria o primeiro é que o vetor de pointing que indica o fluxo da energia ela não tem o mesmo sentido em relação ao eletromagnetismo porque quando a gente por exemplo se a gente pega uma bola emitindo radiação eletromagnética o vetor de pointing aponta radialmente para fora mas se a gente pega as mesmas equações e faz um vetor de pointing análogo aqui ele vai apontar para dentro da bola o que é estranho pensar que a energia sempre está indo para um ponto e aí isso vai vai gerar algumas controvérsias que na época as pessoas atacaram essa essa teoria por causa disso uma outra coisa que essa teoria não explica é o avanço do perelio de mercúrio e é um problema que vocês já devem ter visto que mercúrio não faz elipses fechadas e se a gente olhar para essa teoria você continua tendo elipses fechadas para mercúrio para qualquer outro planeta com força central enfim agora eu vou falar um pouco sobre o que surgiu depois disso depois da teoria de Heaviside surge Albert Einstein com a relatividade geral e é um é um paradigma totalmente diferente para ver como a interação gravitacional ela se dá em vez de a gente falar de força de campo a gente diz que a matéria ela está associada a própria estrutura do espaço tempo é diferente né a gente diz aqui esse termini é o tensor de energia de momento ele diz exatamente qual matéria que você tem no seu espaço e um certo termini vai afetar a métrica que está aqui de maneira explícita né é o gemini a métrica e o rmini que contém algumas derivadas da métrica o r aqui é o traço desse rmini e ele fala basicamente como o espaço está curvado enfim enfim se eu tenho um termini como eu descubro o movimento das partículas como eu sei qual movimento que a partícula vai fazer em uma certa em um certo sistema uma certa configuração para isso a gente usa a equação da geodésica que basicamente mostra como é a linha mais reta possível no espaço curvo e esses símbolos aqui gama são símbolos de Cristófilo eles contém em alguns termos com as derivadas da métrica beleza e bom a relatividade geral precisava de algo para sustentar e essa é a métrica de Minkowski que não é mais o espaço euclidiano que a gente está tratando a gente vai dizer que existem sim as três coordenadas espaciais elas formam meio que um subespaço euclidiano mas a gente também adiciona uma coordenada temporal e torna o nosso espaço quadridimensional a métrica é uma diagonal se fosse o espaço euclidiano seria diagonal 1 1 1 mas no espaço de Minkowski com o tempo a gente adiciona esse menos 1 beleza e aí a gente vai falar um pouco sobre como a relatividade geral se comporta com campos fracos como vocês podem imaginar as equações de Einstein são equações bastante complicadas de resolver porque são equações não lineares e apesar de a gente ter descoberto algumas soluções a gente não consegue uma solução geral digamos assim para qualquer TMI eu sei qual é a métrica então a gente tem que desenvolver certas estratégias para descobrir como a métrica vai funcionar ou como as partículas vão caminhar nesse espaço em algumas situações de interesse físico e por isso a gente vai fazer uma perturbação sobre a métrica de Minkowski que é a chamada aproximação pós-Minkowski a gente vai dizer que a a nossa solução é a métrica de Minkowski mas um cara bastante pequenininho de forma que toda vez que aparecer um termo quadrático nesse cara a gente vai ignorar a não ser que ele apareça sozinho enfim e o bacana de fazer isso é que a gente pode tratar o nosso espaço como o próprio espaço de Minkowski que é um espaço plano com um tensor em cima dele a gente não está mais trabalhando sobre o espaço curvo o que facilita bastante as contas a gente pode quebrar novamente o nosso espaço em uma coordenada temporal e três espaciais e fazer analogias com o que a gente é antes de gravitação newtoniana e a própria teoria de Heaviside se a gente joga essa métrica para determinar os tensores de Hitch de Einstein a gente descobre isso aqui não é muito bonito mas com certeza é muito melhor do que se fosse uma métrica genérica e aí vai me ajudar bastante definir uma persurbação de traço reverso isso aqui é só uma transformação de variável eu não estou fazendo nada físico aqui e aí vocês podem ver que o traço dessa perturbação é menos o traço da perturbação real e tem essa essa regrinha de volta eu descobri o H barra eu quero voltar para H eu faço isso aqui e aí em termos do H barra o tensor de Einstein toma essa forma aqui e já é um pouco melhor mas a gente ainda consegue melhorar na mesma ideia de definir uma transformação que deixa coisas invariantes no eletromagnetismo a gente vai transformar as nossas coordenadas por algumas coordenadas por alguns vetores infinitesimais o que eu quero dizer com isso a gente vai ter quase que as coordenadas que a gente antes só que mais alguma coisa e essa alguma coisa pode facilitar a nossa vida porque a gente não pode dizer vetores quaisquer porque aí a nossa perturbação pode deixar de ser uma perturbação e o nosso espaço pode pode ficar difícil de se analisar certo então eu defino aqui na coordenada mi nova é a coordenada mi antiga mais um certo vetor e aí eu a partir disso eu acho as regras de transformação tanto para perturbação quanto para perturbação de traço reverso e essa quantidade aqui que é o a métrica de Minkovic vezes a divergência desse vetor infinitesimal essa quantidade vai ajudar bastante para isso a gente vai usar o calibre de D que é uma é uma certa escolha de um certo vetor que ele vai tornar a divergência do do H-bar nula e se vocês voltarem aqui na definição do tensor de Einstein aparecem duas divergências aqui é a mesma divergência mas ela aparece duas vezes e se ela for nula esses dois termos aqui vão para zero o que nos leva a uma equação bastante familiar que seria o tensor de Einstein ser menos meia soma constante vezes o Dalembertiano desse H-bar e essa equação aqui a gente já resolveu equação de onda e ela tem essa solução da mesma forma que a gente achou os potenciais escalar e vetor antes e além dessa aproximação a gente pode fazer uma outra aproximação que vai nos dizer sobre como esse T como as componentes desse T elas vão se comportar primeiro a gente tem a componente T00 que é a densidade de energia e eu vou dizer que isso é muito maior que a densidade de momento que seria a densidade vezes a velocidade vezes a velocidade da luz isso aqui é a mesma coisa que dizer que a velocidade pela velocidade da luz é muito menor do que 1 portanto a gente vai considerar fontes com pequenas velocidades e esse termo aqui é muito maior do que um análogo de termo de pressão é a densidade vezes o quadrado da velocidade de alguma forma e na nossa aproximação a gente vai trabalhar só com o T00 e com o T0J o Tij a gente vai descartar com isso a gente pode definir dois potenciais de uma forma quase que análoga ao eletromagnetismo é o potencial Φ que a gente pode chamar de potencial escalar mesmo e o potencial I que é o potencial vetor e eles vão estar relacionados com a perturbação de traço reverso da seguinte maneira e aí a partir de agora eu uso que a velocidade da luz é 1 simplesmente para facilitar as contas e a gente pode voltar para a perturbação original da métrica que eu calculo aqui certo e aí em termos desses potenciais a métrica toma essa forma se a gente excluir esse potencial vetor porque lembra ele está associado com a velocidade a densidade de momento então ele é uma ordem menor do que o potencial escalar a gente pode se livrar desse termo e se a gente se livrasse desse 1 mais 2 φ a gente teria o espaço-tempo newtoniano que é só com o termo aqui vezes dt² e o resto seria a métrica euclidiana certo? Bom a partir da métrica a gente pode calcular o símbolo de Christoph eu coloquei a fórmula aqui só para vocês não se perderam e fazendo um pouco de conta a gente determina o símbolo de Christoph para achar a equação da geodésica como a partícula vai se mover nesse campo gerado pelo termini que a gente escolheu eu aplico isso aqui na equação da geodésica a gente vai se referir a velocidades da partícula de uma maneira usual como dx dt não é mais dx dt e aí a nossa equação da geodésica vai entregar isso aqui para a gente que pode tudo isso aqui significa escrevendo dessa forma com índices mas no slide seguinte eu mostro como essa equação aparece de uma forma vetorial já que a gente já pode fazer isso não estamos num espaço curvo mas a gente faz essa separação então vocês podem perceber aqui que tem o gradiente do campo do potencial é um cara normal se a gente volta para a teoria de Newton a gente tem que a aceleração é menos o gradiente do potencial só que tem um termo adicional que é 1 menos v² sobre c² esse aqui é um termo característico é meio que um fator de Lorentz que aparece nessa conta aqui aparece um termo também da variação do potencial vetor e um termo que também é bacana de aparecer é meio que uma força magnética que a gente tem a velocidade o produto vetorial da velocidade com o rotacional do potencial vetor e aí para a gente fazer uma analogia para o eletromagnetismo essa equação ficaria muito parecida se a gente desprezasse esse v² aqui então é exatamente isso que a gente vai fazer pequenas velocidades da partícula que está sujeita a esse campo e nesse regime a equação se torna a equação 45 45 aparece direto o menos o gradiente do potencial que é um bom sinal e mais esses termos aqui e isso aqui favorece a gente Oi Sidney desculpa posso fazer uma pergunta rapidinho claro eu não entendi ali por que que da equação 44 quer dizer passando da 44 para 45 o termo com a derivada temporal no fio foi embora então você não está mantendo termos com v sobre c não é isso além de ter o v sobre c tudo bem você está certíssimo mas a gente também está fazendo a suposição de que a massa que está ali vai continuar ali então se o nosso fio variar vai variar de uma maneira muito pequena por exemplo se uma bola se deformar o campo gravitacional dessa bola não muda muito entendi tá bom então obrigado nada e aí vendo essa equação 45 a gente pode definir os campos gravito elétrico e gravitomagnético e vocês já podem chutar porque eu estou chamando eles desse jeito definidos dessa forma muito similar ao eletromagnetismo e se a gente simplesmente joga essa definição aqui na equação 45 a gente tem uma expressão que é exatamente igual ou talvez pelo menos similar à força de Lorentz o que mostra ainda mais como o eletromagnetismo e a gravitação pelo menos nesse regime eles estão ligados e aí por completude essa conta que é uma conta bastante tranquila de fazer já que a gente já fez que é determinar os pontos G e H dados as fontes eu faço basicamente é copiar tudo aquilo que eu fiz para o eletromagnetismo porque as contas são iguais e temos uma expressão fechada tanto para o campo gravitacional ou gravito elétrico tanto quanto para o gravitomagnético o campo gravitomagnético depende das correntes de massa e o campo gravitomagnético depende das densidades de massa só que ele também pode depender da corrente mas nota que essa dependência é da variação da corrente por ser quadrada então ela é uma dependência bastante pequena e aí o que a gente pode fazer deixa eu beber um pouco de água aproveitar então que você parou para beber água aquela corrente é a densidade de momento é isso? como é que a gente pensa nessa corrente? é ru é a densidade de massa vezes a velocidade então é mais ou menos como se fosse uma densidade de momento linear é exatamente isso e aí se a gente a gente pode aplicar tudo o que a gente fez aqui para uma bola girante por exemplo uma esfera perfeita que não seja muito pequena para não gerar um campo gravitacional muito forte para não ser um buraco negro e aí a gente obtém a métrica de Lens Fearing eu não sei se eu falei certo mas naquele termo no potencial do vetor entra o momento angular esse J aqui é o momento angular da bola e aí a gente tem essa métrica que é uma métrica perturbada da relatividade geral para uma bola girante e aí a gente também pode mostrar que o campo gravitomagnético da Terra por exemplo ele tem um sentido oposto mas ele é muito 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 parecido com o campo magnético de um solenoide e num solenoide se a gente pega um dipolo ele vai começar a girar ele vai começar a precessar aqui a gente pode calcular o período de precessão de um dipolo no campo magnético da mesma forma eu posso pegar uma massa um corpo rígido que nesse caso aqui é um giroscópio porque é bem sensível e se a gente colocar o giroscópio nas condições mais perfeitas possíveis a gente vai notar que ele também vai começar a precessar devido ao campo gravitomagnético da Terra Alves Cidney posso fazer uma perguntinha? Claro é com quer dizer esse campo o pessoal realmente compara com o solenoide? Olha eu não sei se é exatamente igual para um solenoide e para uma bola mas eles são parecidos eu estou só perguntando porque quer dizer para o solenoide que você desenhou pode até ser que esteja correto mas o solenoide da literatura ele tem campo zero fora porque ele é o solenoide infinito normalmente se você escrevesse isso sem a figura eu ia imaginar que o campo na verdade era zero porque o solenoide assim o solenoide da literatura o solenoide dos livros textos e tudo mais em geral é o solenoide infinito então será que enfim será que esse objeto não teria um outro nome? sei lá enfim porque você mostrando a figura fica mais claro naturalmente mas é só porque eu confesso que a nomenclatura se eu não estivesse vendo a figura eu ia me confundir todo é está certíssimo talvez com alguma distribuição de massa infinita não sei a gente poderia gerar um campo que fosse zero é um campo gravitomaquinético que fosse zero também mas eu estou pensando ao contrário na verdade se deixa a terra lá a terra é a terra a gente quer um sistema análogo lá no eletromagnetismo aí você tem esse solenoide finito aí sei lá aí se isso não teria um nome sei lá porque isso está mais até para o isso está mais parecido com o campo do dipolo você inclusive colocou um M ali que eu estou imaginando que deve ser proporcional ao momento do dipolo do que propriamente com o solenoide que tem essa o solenoide normalmente a gente associa com o solenoide grande na dimensão do eixo de simetria mas enfim tudo bem era só para saber se a nomenclatura que o pessoal usava era essa mesmo tranquilo é isso aqui é uma comparação ela não é exata ela é só para efeito de comparação mesmo não é exatamente a mesma coisa talvez a gente pudesse buscar dois sistemas um no eletromagnetismo e um na na teoria da gravitação que gerassem o mesmo campo exatamente beleza Filipe eles usam aquele problema da esfera girante o exemplo 5.11 do do grifts para comparar um com o outro é mas não podia por que não pode usar uma espira podia usar também mas é que quando em geral eles pegam e desenham mesmo uma um cara girante para poder ter um momento de dipolo e vida que segue assim tá não enfim é só porque é para evitar a confusão ao cruzar as literaturas né do eletromagnetismo com a gravitação às vezes as pessoas querem dizer com a mesma palavra querem dizer coisas diferentes né verdade Obrigado Cid desculpa eu tô meio perdido aqui numa coisa essa solução que você tá desenhando aí ela é o campo gerado por essa métrica na aproximação de espaço plano lá na aproximação de H lá ou é então você pega essa métrica que você tá dando aí e faz a aproximação de campo fraco nela e essa é a solução que você tá desenhando essa métrica ela já é uma solução aproximada que ela surgiu em 1917 é mas ela é a solução da equação de Einstein ou é a solução é isso que eu tô isso que eu tô confuso ela é a solução da equação de Einstein ou é a solução da sua equação ali de cima do slide anterior é não não tem tanta diferença tipo ela é uma solução aproximada das equações de Einstein fazendo o H ela não é é a solução da equação de Einstein com campo fraco é ela não é o resultado não é a solução do Einstein das equações de Einstein não ah não tudo bem eu acho que eu entendi eu entendi você pega a equação de Einstein e faz essa métrica que é a solução da sua equação ali de cima digamos assim né é pra um caso específico a gente poderia dizer que sim tá beleza é então a gente pode fazer uma conta rápida né não é muito difícil a gente pode pegar aquela integral das equações de efimeno gravitomagnéticas e calcular esse campo magnético entre aspas e a gente divide pela velocidade da luz né porque a força vai com V sobre C eu posso passar o C pra baixo do H e aí a gente chega que esse campo aqui ele é muito muito fraco como já era de se esperar né se o efeito gravitomagnético fosse mais forte a gente a gente já falaria dele há mais tempo na física talvez então propostas pra medir esse cara foram sendo feitas desde a década de 60 talvez as propostas mais sérias certamente antes disso já vi mas desde a década de 60 se projeta algum experimento pra medir esse cara e foram 50 anos desenvolvendo um satélite que dentro desse satélite você tem giroscópios que são pequenas esferas que são as esferas mais precisas já feitas na história da humanidade pra conseguir medir esse cara aqui isso aqui esses giroscópios são mantidos a 2 Kelvin dentro desse satélite o satélite é alinhado perfeitamente como estrela e esse experimento ele deu resultados por volta de 2007 se não me engano ele comprovou que de fato existe um campo gravitomagnético não apenas o campo gravitacional que a gente está acostumado da Terra que tem exatamente essa esse módulo esse tamanho bom alguém tem uma pergunta está muito baixo está melhor agora dá para ouvir mas está bom nossa tem alguém tem alguém perguntando é então tem alguém perguntando mas é bem baixinho caraca eu vou vou tentar colocar no chat aqui a minha pergunta só um instantinho melhorou um pouco viu melhorou fala vai ser pelo menos para a pergunta que eu vou colar um pouquinho aqui meu rosto no microfone mas a pergunta é basicamente o seguinte tem como chegar nesse resultado para a razão H sobre C partindo daquelas equações de Riverside porque pelo que eu entendi o Riverside basicamente foi o primeiro que comentou sobre a possibilidade da existência desse campo desse campo gravitomagnético e esse campo é equivalente o que o Riverside falou lá na época é equivalente a esse esse H que tu está chamando na equação de 51 então teria como encontrar esse resultado partindo das equações de Riverside por exemplo sim o resultado é igual isso que é incrível então no fundo no fundo o Riverside parece que não estava louco não não a ideia dele era bastante inovadora para a época o que o Riverside não conseguiu explicar era o periélio de Mercúrio mas ainda assim era uma teoria que para a época era bastante avançada tá bom obrigado nada e aí terminando a apresentação eu queria dizer que a existência desse campo gravitomagnético ele ela mostra como a relatividade geral é o eletromagnetismo apesar de serem bastante diferentes na formulação teórica eles ainda são parecidos em alguns aspectos queria dizer que bom a gente viu um experimento que mediu com 14 casas de precisão que a relatividade geral ela ela é uma teoria muito precisa pelo menos em escala planetária em escala de sistema solar no que a humanidade conseguiu fazer de teste com ela e a teoria de Haviside ela também é muito parecida com a relatividade geral e previ muitas coisas que a relatividade geral também tinha como as ondas gravitacionais só que como eu falei ela não conseguia explicar o avanço do Pirelli de Mercúrio porque o avanço do Pirelli de Mercúrio é um cara quadrático na velocidade de Mercúrio tem um termo que vai com L ao quadrado então toda essa aproximação deixa eu voltar aqui fazer essa aproximação nesse V ao quadrado você tira o avanço do Pirelli de Mercúrio ele depende desse V ao quadrado e bom tem as perspectivas para o que a gente vai fazer no futuro que estudar esse campo gravitomagnético e também o gravitólico elétrico porque não no movimento de corpos extensos por exemplo que pode ser um trabalho um pouco mais complicado não existe forças de maré e analisar o movimento da Lua e de Mercúrio com outro olhar a gente pode ver como os corpos emitem ondas gravitacionais e a gente buscaria talvez uma motivação seria encontrar algo parecido a fórmula de Larmor que diz a potência emitida por uma carga em movimento acelerado e o que a gente pode fazer também é analisar as próximas ordens da aproximação pós-newtoniana que é algo que está bastante comentado na literatura tem algo tem um campo chamado que é aproximação pós-newtoniana paramétrica que você coloca dez parâmetros para dizer o que você está aproximando então é algo bem bem robusto mesmo e talvez tentar explicar com essas aproximações movimento de corpos mais densos como estrelas de nêutrons investigar como essas estrelas emitem ondas gravitacionais buracos negros mesmo e é isso tem as referências do trabalho se alguém tiver interesse podem olhar aqui mais para o final são as referências que de fato falam de gravita eletromagnetismo e mas quem tiver interesse também pode falar comigo e queria agradecer a todos vocês novamente por estarem aqui muito obrigado 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 Cid senhores começa a parte das perguntas quem quiser fazer sempre se à vontade estou vendo o Gabriel o Gabriel deve já querer fazer eu queria fazer uma pergunta também eu não falei nada não viu mas eu quero ter uma pergunta assim mas você não falou não é que eu te vi eu vi a tua foto eu falei eu acho que eu imaginei que tivesse eu sou um péssimo já se vê que eu sou um péssimo mexe mas já que você já que eu fui colocado na fila então tudo bem eu só queria na verdade muito legal a apresentação está realmente muito interessante é é um assunto que na verdade eu sempre tive curiosidade para entender do que se tratava e você me poupou algumas horas aí de leitura e na verdade me deixou mais curioso o que eu queria é só comentar o seguinte que eu achei muito interessante essa coisa que você apresentou no final é porque no fundo você faz uma aproximação eu acho que eu vejo a coisa mais ao contrário no fundo você pegou a equação de Einstein fez uma aproximação de campo fraco e daí você viu que a coisa se encaixa no eletromagnetismo parecido com as equações de Marx agora o que me surpreendeu aí é assim essa coisa de você medir lá aquele campo e dar o resultado é porque assim o campo gravitacional digamos a métrica é extremamente diferente do campo do campo do fóton do A do seu Φ e A vetor assim em termos de se você for o que eu fiquei curioso é o seguinte que se você você sabe fazer uma teoria uma mecânica quântica para o eletromagnetismo você não sabe fazer uma mecânica quântica para a relatividade geral mas aparentemente nesse limite de campo fraco você consegue escrever as equações lá da gravitação como as equações do eletromagnetismo então em princípio você poderia fazer uma quantização dessas equações como você faz para o eletromagnetismo também e achei muito curioso isso achei extremamente curioso na verdade porque no fundo é assim é como se você estivesse pegando um campo de spin 2 que é o campo do grávito e parece que no limite de campo fraco o campo de spin 1 descreve a coisa não sei mas muito legal então obrigado pela apresentação foi bem interessante mesmo obrigado bom isso é algo que cabe discussão eu não sei muito sobre isso mas eu acho que realmente talvez a gente pudesse buscar uma quantização desse campo nesse regime e tentar jogar isso para a métrica de alguma forma depois tem alguns para não enumerar vários problemas mas um deles é que não é renormalizável se a gente calcula se a gente vê a a constante acoplamento mesmo nas unidades naturais ela tem unidade de 1 sobre massa ao quadrado e você está falando da relatividade ou desse caso do hmini do hmini não é ah sim eu falei mais como é possível de ouvir eu sei que você sabe disso tudo bem mas é só porque eu estou mais perguntando no caso assim porque pelo que eu entendi são as equações de Marx a cara das equações de Marx que você tem lá são as soluções de um conjunto de equações que é basicamente as equações de Marx o que te dá aquele resultado daquele campo grávito magnético não é isso? e tem duas polarizações também nesse caso o hmini também tem porque é curioso achei bem legal bem legal mesmo pode ser que dê problema justamente na constante de acoplamento apesar de elas terem a mesma forma das equações de Marx talvez o problema para a renormalização apareça na dimensionalidade da constante de acoplamento que o o alfa é adimensional não sei o que seria o equivalente ao alfa nessa nessa formulação com esse G e esse H mas talvez seja alguma coisa que não seja adimensional nasceria o problema da renormalização aí droga não consigo falar beleza entendi interessante de renormalizar por conta disso mas achei curioso também agora que você falou eu não tinha parado para pensar nisso não tinha visto a apresentação do Cid mas não tinha parado para pensar que talvez pudesse nascer uma possibilidade de renormalizar nesse regime interessante acho que é algo que vale a pena olhar com detalhe a gente faz o H a gente sempre pensa no spin 2 direto que faz meio de primeira o Gabriel levantou uma boa lebre aí já que é tão análogo assim o que que acontece né é legal eu anotei aí brigadão cara eu que agradeço desculpa não te corrijo não é porque como o Cid ainda está não mas eu não entendi que você me corrigiu não eu que estava tentando entender o que você estava falando mesmo é que faz tempo que eu não estudo gravidade eu falei algumas coisas às vezes é só para o Cid não de jeito nenhum cara de jeito nenhum obrigado Gabriel e obrigado também o outro Gabriel e Felipe tu tinhas aí uma pergunta para fazer na verdade vou enfileirar o comentário né se você me permitir como quiser em primeiro lugar em primeiro lugar parabenizar o Sidney aí seminário muito legal trabalho muito bacana está de parabéns já estou até vendo de onde ele vai tirar exercício para o desafio quando a gente chega na parte de gravitação lá em mecânica 1 mas enfim é o segundo lugar um elogio a você Zahro estou muito feliz que depois de vários anos de insistência você realmente tomou vergonha e botou alguém para estudar e estudou junto o problema de efimenco na gravitação muito obrigado e essa história começou com o Reinaldo lembra que a gente escreveu para o Audi para perguntar e o Audi respondeu e falou eu também não sei se vocês souberem escreve para mim de volta estava tomando um cafezinho aí o Meisner virou para mim e disse olha que coisa legal na aproximação do gravita eletromagnetismo acontece tal coisa pois é então muita 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 satisfação em terceiro lugar uma coisa que eu também até pouco tempo não sabia é de fato verdade que o Jeffimenco só escreveu as equações em 1960 mas ele não foi o primeiro na verdade essas equações remontam pelo menos aos shots na década de 20 e mais assim é possível que elas sejam mais antigas ainda mas assim acho que o nome Jeffimenco vai continuar mas está no Zwang essa referência não está? é porque senão eu ia te pedir porque o Lucas Weitzel falou assim cara o Jeffimenco nem chama de o Zwang nem chama de Jeffimenco exato o Zang chama de shot eu aprendi com o Felipe Rosa mesmo e o Panof aquelas equações Panof, que Philips aquilo eu acho que é logo depois né Panof, que Philips não sei aí bom Farina talvez saiba melhor do que é uma curiosidade que eu também nunca soube muito bem tem até o Feynman na jogada né tem a solução que ele coloca eu não sei a diferença e o Feynman acho que é antes mas enfim mas bom mas aí também não sei né mas o fato é que o quer dizer que aí é tudo só pra é tudo pra partícula né esses casos todos eles se superpõem lá no caso das partículas né mas a solução geral de qualquer maneira né enfim tem quer dizer existe essa referência existe essa referência mais antiga só pra informação genérica aqui e finalmente agora uma pergunta é o Kupad é eu quer dizer já tinha até de você mesmo falar Azarro e do Maurício falar também né dessa analogia né que o as componentes da métrica seriam análogo dos potenciais e aí sei lá né os símbolos de Christopher talvez fossem análogos dos campos e tal é mas isso então se eu fosse fazer uma tradução se eu fosse fazer uma tradução assim realmente do pensamento eletromagnético para o gravitacional né se a métrica é o análogo dos potenciais inclusive a gente tem até liberdade de calibre e tudo mais significa que nem todas as componentes quer dizer que a métrica a rigor não é o observável é as componentes pelo menos isso porque o observável é o DS2 e aí você tem alguma redundância enfim qual é o qual é a interpretação o Thales se você quiser participar da discussão aí eu também não sei direito a resposta eu tô na reserva vou ver o que você fala depois eu vejo se tem alguma coisa que é o especialista aí que me ensinou o que era o pós-mincovisquiano eu acho que o que eu pensaria como análogo é mais o próprio símbolo de Cristófilo como sendo análogo do potencial no eletromagnetismo né e aí justamente você tira os campos elétrico e magnético do potencial basicamente tomando derivadas desses campos né e na na relatividade você vai tirar as curvaturas né você vai tirar o tensor de curvatura e tal então existe uma certa analogia entre o Fmini pra quem sabe o que significa Fmini enfim o tensor lá do eletromagnetismo com o tensor de Riemann que é o tensor de curvatura na gravitação que você vai fazer essencialmente a mesma coisa né você vai tomar lá um rotacional em algum sentido de rotacional da conexão de Cristófilo assim como você toma um rotacional do potencial vetor pra encontrar o campo magnético e aí enfim pra você tomar pra você encontrar o campo elétrico você também toma um rotacional em traste mas incluindo derivadas temporais talvez fique um pouco habitado mas eu diria que é mais essa né a analogia não sei se o Zavo concorda aí se tem alguma coisa acrescentada não mas aqui foi meio se eu entendi direito foi meio que os potenciais que viraram se você resolve como é que você testa né o que que você observa é o que você testa né e aí quando você aquela equação da geodésica geral é a a equação na é exatamente a aceleração escrita em qualquer sistema de coordenadas na mecânica newtoniana né e aí o é nesse sentido que você vê o o gama como sendo uma força de inércia né que seria comparável a força gravitacional e só que a gravidade como o Thales lembrou bem eu nem é exato o observável é a curvatura que você mede através de uma força de inércia desculpa de uma força de maré né você compara duas partículas próximas e vê como as curvas se comportam e aí você consegue fazer aí nesse caso realmente porque tem essa complicação né porque quando a gente diz que esse é o potencial e realmente como aparece e o gama entraria como uma força uma força tipicamente de inércia e por princípio da equivalência só que é localmente você tem a curvatura e é a curvatura que você pode medir né o teorema egrégio de Gauss né e aí realmente foi até uma essa questão eu não sei desse caráter pra mim fazia sentido ser potencial fazia sentido ser a força gravitacional no sentido como uma força de inércia por isso você tem referenciais em que você pode fazer a conexão anular só que você não consegue fazer a conexão se anular essa até é uma crítica ao princípio da equivalência que é até a crítica do Cindy né do Cindy de mecânica e aí como que você seria aquilo que você mede eu nunca pensei no nesse caso no Gama como sendo um potencial até porque ele não é um que o Thales até trouxe essa boa discussão vou até aprender isso de novo mas realmente eu também não não sei mais do que o Thales comentou e mais do que eu comentei aqui mesmo não mas deixa eu insistir aqui só mais um pouquinho digamos que eu não saiba nada de geometria o que no meu caso nem está tão longe da verdade assim se eu pego as equações então do Sidden as equações de Natsuka e quero fazer experimentos eu vou ter que usar aquelas quantidades o G o H não essas quantidades vão ser quer dizer essas quantidades vão ser mensuráveis em algum nível é o G e o H mas aí tudo bem mas aí são sei lá são componentes aí eu acho eu não sei os arros podem corrigir se eu tiver entendido errado eu acho que essas coisas são bem particulares de você tomar aproximação de campo fraco você está tentando interpretar componentes da métrica como se fossem de fato campos ali que vão ser responsáveis por força etc mas em geral as componentes da métrica como você falou não são observáveis você não pode atribuir nenhum significado físico a uma componente da métrica sozinha e ainda tem o comentário do do Gabriel antes que é exatamente quando ele comenta a gente está a gente está querendo nesse limite de campo fraco um campo que tem spin 2 passa a ser comportar como tem spin 1 né e aí então nesse caso inclusive o negócio é tão diferente que eu acho que as componentes da métrica elas podem ser associadas lá no eletromagnetismo com potenciais e como as equações são análogas às equações de Maxwell em princípio o princípio de calibre funcionaria do mesmo jeito então se você põe uma partícula quântica ali quer dizer a função de onda vai se acoplar com o campo de calibre pela holonomia lá pela exponencial e etc do ar ou seja aí nesse caso as componentes da métrica vão ter sentido físico sim porque elas vão mudar a diferença na relatividade geral é a conexão que gera a autonomia né é mas eu estou dizendo nesse limite aí de campo fraco imagina agora beleza você fez a gravitação aí chegou nas equações lá do entendi do cítico isso aí você vai agora botar acoplar uma partícula lá fazendo acoplamento mínimo com a equação de Schroeder quer dizer aí as componentes da métrica que vão aparecer como potencial elas vão definir por exemplo o efeito da Hanover bom e etc você entende então nesse sentido quer dizer aí as componentes da métrica passam até a ter sentido físico você acaba de dar uma ideia uma coisa que realmente a gente procurou muito na literatura e não encontrou nada muito parecido com isso até aí eu acho assim só isso aí que eu pegando o gancho nessa coisa que o Tales falou é eu tenho a impressão que assim o jeito mais é direto talvez só que direto e indireto ao mesmo tempo de comparar o eletromagnetismo com a gravidade é fazendo aquela construção via o que se chama da ação de Einstein Hilbert mas usando aquelas coisas chamadas Firbain as tetradas isso e aí talvez fosse interessante fazer o contrário na verdade porque geralmente o que você faz é pegar a métrica e mapear lá nas suas tetradas e aí você interpreta as tetradas como campos e aí de lá você tem as conexões conexão de espinha aquela coisa toda e daí fazer o contrário na verdade escrever o eletromagnetismo em termos dessas tetradas e aí você tem a comparação pau a pau essa coisa do eletromagnetismo em termos de tetradas eu não lembro de ter visto eu não lembro de ter visto não é o Vail o Vail não começa tentando mexer com isso só que na época não não se conhecia muito bem que foi uma tentativa de unificação né primeira o A na jogada é porque daí lá você tem a acho que a coisa aí fica os dois sistemas no mesmo nível digamos assim né não que seja fácil também é verdade eu tenho eu tenho uma pergunta também não sei se já você já você está proibido perguntas difíceis hein pelo contrário pelo contrário difícil é o que a gente está discutindo agora vamos tentar trazer o povo de volta isso é verdade bom parabenizar também o Cid né muito legal a apresentação parabéns você também pela orientação é não a pergunta é o seguinte eu fiquei pensando nessa coisa de você o que faz o papel da corrente elétrica no caso dessa analogia é de fato a densidade de momento linear né e aí o que eu fiquei pensando é o seguinte vocês ainda não chegaram a olhar a radiação gravitacional via esse essas equações de Hebside né não mas eu eu imagino que isso não seja tão difícil porque é basicamente fazer o que a gente fez com o eletromagnetismo isso mas a minha curiosidade é a seguinte é porque no quando você pensa em radiação gravitacional onda gravitacional etc é você faz analogia lá com o eletromagnetismo e aí no eletromagnetismo você tem que um monopolo não irradia isso está associado com o fato de que a carga elétrica é conservada mas você tem radiação de dipolo elétrico na parte gravitacional não tem radiação também de dipolo porque o dipolo é basicamente a conservação de momento então eu fiquei curioso de saber se isso apareceria né a primeira coisa a primeira contribuição não lula para a radiação gravitacional é a do quadrupolo né tem até a fórmula do quadrupolo de Einstein que eu acho que tem a ver com o que vocês querem fazer aí você falou uma fórmula de Larmann gravitacional partícula massiva irradiando acelerado mas enfim o ponto é que a gente sabe que não vai não deveria ter uma contribuição de dipolo gravitacional né para para a radiação gravitacional e aí eu fiquei curioso se isso apareceria dessas equações de Natsuka ou de Hebside que vocês reduziram ótima pergunta é a gente eu não cheguei a olhar isso especificamente no caso esse é o prosseguimento do que a gente vai fazer mas se usar quiser falar alguma coisa o Thales deu o caminho das pedras porque a gente sabe quando a gente faz o Temini e expande usando essa mesma lógica o termo que seria de dipolo você pode escolher uma origem de um sistema de coordenadas e mandá-lo é como se fosse um termo de centro de massa né é uma coisa assim não é Thales é você pode você pode eliminar não isso daí era uma das coisas realmente obrigado mas que a gente tava querendo ver até onde vai essa analogia porque e comparar com radiação com os resultados que já são conhecidos é a minha curiosidade é que se a gente simplesmente pegar as equações como se fossem equações de máximo e sair fazendo tudo né deveria parecer um campo de dipolo né de radiação mas enfim não tem não colhei essas coisas porque se aparece no eletromagnetismo e a forma é igual né tudo leva a crer que deve aparecer né pelo menos ingenuamente né sim excelente comentário quer dizer todos os seus comentários são excelentes né a gente tem que parar é que eu tô anotando aqui no caderninho mas enfim era só isso né essa curiosidade se a gente tem chegado a olhar isso obrigado hein mais uma vez obrigado a você Sidney agora é a minha hora da pergunta pergunta de leigo eu até mandei a pergunta bastante simples aqui se eu tenho existe algum enquanto você tava lendo literatura existe algum análogo ao imã pro caso do campo gravitomagnético olha seria interessante ver isso né será que existem dipolos gravitomagnéticos naturais não seria a própria terra pelo que você mostrou ali a própria terra girando mas aí seria um efeito de corrente né é não é logo no sentido de que não seria um material ferro-gravitacional né mas é mas mas produz o efeito de corrente mas o campo de dipolo associado ao imã apareceria né é porque essa coisa bom eu não sei se a pergunta na verdade tava no que que a pergunta mirou né a pergunta mirou nisso é a pergunta mirou nisso de existir um material ferro-grato-magnético olha eu não diria que isso é impossível não porque se existir a intensidade é tão mas tão pequena que a gente não conseguiu medir ainda mas não faço a menor ideia também não na verdade desculpa só ter uma coisa interessante talvez fosse fazer uma pergunta mais ou menos assim só que é o contrário né se você conseguir encontrar uma métrica que nessa aproximação te dá uma solução de monopolo magnético por exemplo lá no no eletromagnetismo que no caso não tá considerado lá pelo Hebside também ele não ia considerar tanta coisa assim né mas às vezes você acha achar uma métrica que tem de monopolo magnético né é a gente já tem que é como você disse fazer o contrário né porque aposto dirá que eles colocaram na mão né se o mundo fosse assim né teria que olhar o para pegar por exemplo essas métricas gerais por exemplo você pega uma cara uma métrica com simetria cilíndrica ou métrica com simetria esférica né que elas tem uma cara geral né e fazer o problema contrário aí pega uma métrica geral zona dessa faz aproximação de campo fraco e daí vai tentando mapear lá em que tipos de coisa que você teria nas equações de Marx e tenta forçar a barra para aparecer um monopolo o tal Benut né aquelas soluções malucas é pô o senhores mais alguma pergunta comentário eu anotei aqui eu achei bem legal é bom ver pessoas de várias que vem vem para esse estudo com várias eu detesto esse termo mas expertise diferente né cada um vê de um ângulo e só enriquece né realmente o problema do Cid ainda está no início é uma grande aventura foi já foi comentário foi uma pergunta do Rei há muito tempo depois uma pergunta do Farina em clássica para o Cid e esperamos e esperamos que talvez ano que vem a gente já tenha alguns sistemas que a gente possa pegar fazer cálculo verificar o que é diferente o que não é né alguém tem mais algum comentário alguma coisa senhores então eu acho que já pode ser parar a gravação vamos ligar a câmera para a nossa tradicional foto de família e os aplausos finais ao Cid obrigado Cid aplausos